Foi numa dessas manhãs que Maria lá em Jerusalém O túmulo do Senhor se preparou pra visitar Foi numa dessas manhãs, Maria seguiu por Jerusalém O anjo a pedra atirou lá no sepulcro do Senhor Resultimos, pois o grande rei já ressuscitou Calvou trombetas anunciando pelos céus Todos vamos cantar, Cristo vive Alto e mais alto pela terra então se ouviu, Cristo vive Aleluia, Aleluia Foi numa dessas manhãs que Pedro e João em Jerusalém O túmulo do Senhor, sua presa foi e estava vazio Resultimos, pois o grande rei já ressuscitou Calvou trombetas anunciando pelos céus Todos vamos cantar, Cristo vive Todos vamos cantar, Cristo vive Calvou trombetas anunciando pelos céus Todos vamos cantar, Cristo vive Alguém Alguém mais alto pela terra então se ouviu, Cristo vive Aleluia, Aleluia Foi numa dessas manhãs, Jesus ressurgiu em Jerusalém Aleluia, Aleluia Cristo vive Aleluia, Aleluia 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 Obrigado.